O acidente foi na noite dessa quinta-feira no Trevo Imbiruçu, em trocamento das avenidas Manuel da Costa Lima com a Marechal Deodoro, na região dos bairros Bandeirantes e Jardim Leblon. O motorista perdeu o controle da direção e o carro bateu violentamente numa árvore. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros desacordado, num estado que inspirava cuidados. Então, o estado dele, a priori, ele está inconsciente, está respondendo a estímulo dolorido. Vários militares foram mobilizados. A frente do veículo ficou destruída. De acordo com o capitão Villela, o condutor apresentava um cheiro que poderia ser da ingestão de álcool, mas também de um paciente que faz tratamento para diabetes. Apresenta um certo odor cetônico ou etílico, aí na unidade de saúde vai poder ser constatado se é uma hipoglicemia ou se é uma ingestão de álcool. O que chamou a atenção durante o socorro também é que o motorista tem a perna esquerda amputada e usa muleta. Mas o carro é como um outro qualquer, não tem nenhum tipo de adaptação. O carro tem que atender as necessidades do condutor. Visto que ele não tem um membro inferior aí, ele tem um membro inferior amputado, ele deveria ter o carro com as devidas adaptações para que ele pudesse dirigir com tranquilidade e em segurança. Obrigado. Obrigado.